Oi pessoal, tudo bem? Helene Francisca, tem mais aulas do web da Marco. Gente, e esse coração listrado, eu estou sem maturidade para lidar com esse coração. Muito legal nessa tendência de surprise dentro desses corações. Eu estou amando um mais legal que o outro. E você de casa pode mudar o que você quer colocar dentro. Exemplo, quer colocar bijuterias? Pode colocar um anel show de bola. Fica a dica, fica muito legal, né? Porque às vezes o pessoal não sabe o que fazer, de repente, para pedir o outro em casamento, em noivado, enfim. Faça, baby. Eu só sei que é muito legal fazer esse coração. Vale, vem, quebra e fica aquela surpresa. Muito legal. Pode ter bombons dentro? Pode. Coloca, né, para a parte de baixo, assim, enche de bombons e fica muito legal. Aquela embalagem linda que você vai encontrar aí na sua cidade, tudo bem? Não tem na sua cidade? Fica em paz. Tem um monte de loja legal online que consegue também, né, te enviar e tudo mais. Eu só sei que nós vamos aprender a fazer esse coração lindo nesta aula. Vem comigo? Então, vamos aprender juntos nesta aula web da Marco. Coração listrado. É uma tendência linda. 159 é o código. Perfeito. E aqui embaixo tem link, hein? Link da onde encontrar. Onde? Onde encontrar. Cobertura sabor chocolate branco. Eu coloquei o dióxido de titânio, ok? E aí ele fica, essa cor aqui, bem legal. Quebra aquele amarelo da cobertura de chocolate branco. Ou, se você preferir, faz também com o chocolate nobre. Tá ok? Vem pra cá. Ele é bem fundo em peoples. Bem fundo. Então, você vai vir, vamos colocar até a marcação. Ok? Coloquei até a marcação. Vamos bater pra tirar o ar. Pega o boné. Apoio aqui o silicone. Bolinha com bolinha. E apenas pressiono e ele sobe. Muito fácil, não? Olha isso. Muito, muito fácil. E lindo. Aqui dentro... Surprises! Vamos lá. Facilitar na vida do povo. Olha que coisa mais fácil do mundo. Tiro daqui. O excesso vamos colocando lá no bol respectivo. Gente, é muito fácil, né? É ridiculamente fácil. Põe aqui, people. Junto. Que aí você lava lá com a unha morna. Detergente neutro. Tá tudo certo. Tem gente que só passa um pano úmido. Depois passa arco. Enfim. Sempre lavei com detergente neutro. E com a unha morna. E deu certo. E tão assim, lindas e plenas até hoje. Ok? Então, ó. Você vem aqui. Tira toda a rebarba da vida. Ó. Tirou a rebarba. E... Deixa aqui, ó. Mesmo esquema aqui. O outro coração que nós falamos no começo do vídeo da playlist. Você não viu? Ah, tô passada que você não viu, gente. Tem um montão de vídeos, decorações maravilhosos na playlist Dia dos Namorados. Se eu fosse você, dava um pulinho, ó. Se eu fosse você, né? Mas... Vou deixar aqui durante uma horinha. Vai suar o que tem que fazer. Vai rolar o que tem que rolar. Porque nós vamos pintar com pó. E pro pó ficar lindo, não manchar e tudo mais. E vocês vão, acho que, curtir pra valer. Porque é o que ficou aí na capa. Que ficou, ó. Top. Lindo. E perfeito. Ok? Então, vamos lá. Gente linda da minha vida. Chegou a hora de pintarmos. Por isso que eu falo o vídeo. Esta aula é bem curtinha. Mas ela é muito cheia de amor, tá bom? Ó, tá com tudo aqui, ó. Muito cheio de amor pra você, tá? Nosso coração, ó. Todo lindo. Vazado. Blá, blá, blá. Ótimo. Amores. O que vamos fazer agora é pintar. Papel. Manteiga. Estou usando este corante que amo. Que é o ouro ilusão. Você pode usar o naca. Pode usar uma pancada de corante. Que é maravilhoso. Mas eu só sei que este fica top zero demais. Vem de perto. Venha ver. Olha a situação. Olha isso. Ele fica... Chique. Fino. Porque ele dá um brilho... Que nós vamos ver. Aqui, ó. Olha a contraluz. Deu pra sentir? Olha isso. Pode? Lindo, né? Ele deixa um tom de ouro mesmo. Bem suave, bem bonito. E é exatamente isso que a gente quer. Nesse coração. Que ele fique algo assim, bem sutil, fino e lindão. Aqui do lado, ó. Vem fazendo movimentos circulares. Todo o excesso que caiu é exatamente ele que eu tô puxando aqui pra cima. Olha o legal de colocar nessas folhas, ó. Você vira a folha. Então, ó. Tirando o excesso. Praticamente o contato é mínimo. Você pode ainda vir aqui com a folha e ficar segurando pra ele não andar. Tá bom? Volto a dizer. Se vocês colocarem muito, muito pó, vai alterar o sabor. Altera, gente. Não pode, gente. Não pode. Não é excesso, tá? Não pode ter excesso de pó. Elaine. Meu coração, quando eu fiz lá, saiu da geladeira e suou, que é uma beleza, Elaine. O que que aconteceu? Você deixou muito tempo na geladeira, amor. Deixou e esqueceu. Uma outra coisa também que ajuda muito isso a acontecer é você colocar a cobertura. Tá? A cobertura, até porque se fosse chocolate não ia nem desenformar. A cobertura muito quente aqui. E aí você já coloca o silicone e já manda pra geladeira. Não, povo. A cobertura, ela não pode estar pelando de quente, viu, amor? Tem que dar, né? Tem que estar morninha, tranquila. Aquele lance lá que você coloca ela aqui no seu dedo, põe no lábio assim e ela tá fria. Exatamente essa aí. A temperatura. Porque vai sair... Não precisa dar tempera nem nada, gente. Eu não sei se vocês conseguiram me entender. Ela é muito quente aqui. É fácil de entender agora sim, em uma comparação bem simples. Você tá com algo quente, muito quente, coloque e já vai direto pro frio. Há um choque muito grande. E não rola, entendeu? Não pode. Então, você pode colocar. Ah, mas eu já coloquei, Elaine, o que que eu faço? Coloquei o silicone. Deixa então a forma bonitinha um tempinho lá fora. Sem pôr na geladeira. E aí depois você coloca na geladeira, tá? Uma outra coisa. Lembra? Quando esse coração ficou pronto, nós deixamos ele de bruxo pra ele dar uma descansada durante uma horinha. Pelo menos. Exatamente isso que você vai fazer com esse coração também pra ele não suar. Aqui você pode dar um tempinho de uma meia horinha, o pó já vai dar uma sentada nele e você pode passar a segunda mão, gente. Passando a segunda mão, obviamente, você vai estar fechando mais o tom e ele vai ficar muito mais intenso. Consequentemente, muito mais lindo. Tá bom? Por que que eu gosto bastante de estar usando aqui também o papel manteiga embaixo? Primeiro que todo o excesso que tiver, viu aqui ó, tô puxando tudo pra baixo, inclusive aqui nas laterais, aqui ó, todo o excesso que tiver, a sobra, melhor dizendo, você vai voltar ele aqui pro potinho, tá bom? Vamos lá então agora a uma sugestão. Gente, tudo aqui é sugestão. Então, vem cá. Na hora de saber quanto você gastou e tudo mais, essa hora é importante pra você precificar. Por quê? Você tá aí com a balança, toda linda do mundo, você vai pegar aqui a casca e vai pesar a casca. A casca, nós temos 94 gramas, 93 gramas. Você vai pegar então o pacote que você comprou, a quantidade de quilos que tem ali, né? E vai fazer esta conta, tá bom? Tem aqui. Tiro esse daqui. Meu tapetinho rendado, que é o que eu vou colocar lá na caixa. Essa é a surpresa que eu estou colocando dentro do coração, que é um coração, ó, muito fofo, tá? De tricôzinho, de amigurim, né? E olha aqui, ó, dentro desse, que vai estar aqui, ó, dentro da caixa, muito bonitinho. Quando vir, quebra e tá tudo certo. Lembra que eu falei do pó? Vem pra cá, amigo. Muito obrigada. Olha aqui o excesso. Passo o funilzinho. Ó, 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 sobra. Vindo tudo dentro do potinho. E nenhuma perda. Ah, amamos, né? Pelo amor. Parca essas coisas. Vamos então para o vídeo final? Só se for agora. Olha isso aqui, gente, como ficou lindo. Olha a nuance na luz. Lindo, né? Agora, se você não quiser colocar o dióxido e titânio e passar também o pó ouro, ilusão, fica muito bonito também de qualquer maneira, tá? Aí vem, quebra, tá tudo certo e a lembrancinha está aí dentro. Vocês querem que quebra, né? Ai, meu Deus. Tá bom, vai, vamos quebrar. Mas como vocês gostam de uma bagunça, né? Deixa eu te falar. Eu não tenho aqui em casa aquele martelinho lindo. Improvisei aqui com o cabo da minha colherzinha de pau. Ai, gente, é o que eu tenho aqui em casa, tá? Mas na sua caixa, você vai comprar aqueles martelinhos, que eles não são caros. Tem uns lugares que vendem, até no Mercado Livre, que vende com mais quantidade e vale a pena, tudo bem? Estão preparados? Então, um, dois, três. De novo. Quebramos! Olha que legal. Aí, a pessoa abre e tem o bonitinho aqui no meio. Feito? Então, gente, sugestão pro dia dos namorados. Um coração quebrado, com muito amor dentro dele. O que vai ter dentro depende de você e do que seu cliente quer que você coloque de surpresa. Ai, gente, tanta coisa legal. Depois vocês me contam no comentário qual foi a coisa mais legal que pediram pra colocar. Ah, enfim, se rolou anel, né? Ai, se rolou vários pedidos de casamento, porque nós amamos o amor. E é sensa. Já pensou em uma chave de um carro? Hum, ou de uma casa? Ai, a gente gosta, né? Esse presente maior. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo. Beijo, beijo.